Na porta lá de casa, conversando com o Jeel. Está aí a Giovana, em pé. Aqui é porque nós temos um... Não temos como aproximar, mas existem equipamentos que aproximam e que comprovo o que estou falando. Mas está aí, dá para ver nitidamente que é a Giovana, em pé, conversando com o Jeel, esperando o filho dela. Olha o tempo que ela fica esperando o filho dela na porta de casa. Nesse momento, ela já tinha sido demitida, estava ali, com a bolsa dela, esperando o filho chegar. E eu não sabia nem que o filho dela estava indo buscar, assim, de... Está ali, olha. Ela conversando com o Jeel. Será que essa pessoa acabava de ser ameaçada, espancada? Está ali ela. Com a bolsa dela, olha ali, gente, olha. Só boa. Ela disse, viu? Pronto, olha ali. Ela em pé, esperando o filho dela. Será que uma pessoa que foi espancada, chutada, ameaçada, com faca... Será que ela estaria desse jeito, tranquila, desse jeito? Ela na sala lá de casa, entre a sala e a varana, esperando o filho dela. Olha ela saindo tranquilamente. Será que essa pessoa foi vítima de alguma coisa? Pronto. Eu continuo dentro da minha casa almoçando. Até então, não sabia que existia barraco nenhum lá fora. E aí, momentos depois, vocês vão ver aí, quantos minutos demoram? Não sei quantos minutos. Eu fui comunicado que a gente estava tentando partir da minha casa. E eu, em todo momento, só me defendi e... Defendi a minha... Sabe, me defendi a minha integridade e o patrimônio de casa. Que, infelizmente, não deu para defender tão bem, né? Tive um prejuízo grande. Esse filho da vítima também é no seu funcionário? Esse que quer o portão também é no seu funcionário? Sim. O filho que quer o portão também? É, até servidor da Câmara, o principal. Mas, eu sei os antecedentes dele. É bom buscar os antecedentes. A polícia deve estar fazendo isso. Pronto. Olha o tempo que demora, gente. E essa confusão aí, ó. Se vocês pegarem esse tempo... Olha, o filho dela começa a invadir a minha casa. Está vendo ali o portão quebrando? E ele aparecendo, colocando o corpo para dentro da casa. Vocês estão vendo isso ou não? No portão? Pronto. Vocês estão vendo? É o momento que eu apareço. Eu só vou lá para fora porque ele tentou invadir a minha casa. Com a chave que roda na mão. Olha, ele com a chave que roda na mão, sendo segurado pela mão dele. E aí eu apareço. Está ali eu pedindo para que ele fosse embora. E que eu pedindo para que ele fosse embora. E em momento nenhum passava ali a mínima possibilidade de que essa história mentirosa que foi inventada por essa ex-servidora existisse ou que ela tivesse coragem de falar isso. Até porque a gente dá para ver nitidamente que ela passa vários minutos na porta lá de casa e que em momento nenhum foi... 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 aconteceu o fato. O fato narrado por ela. Pode deixar, João. Obrigado.